O Jornal do Estado de São Paulo, inclusive, disse com muita sabedoria, fica difícil saber onde termina a presidente e onde começa a candidata. A agenda oficial é eleitoreira, é uma agenda oficial que tem por objetivo angariar votos. Há uma estratégia de marketing orientando a presidente nas suas ações. E o Brasil continua mal de infraestrutura nesse momento em que exporta uma grande safra agrícola, o apagão logístico, esse apagão logístico da agricultura provocando um enorme prejuízo, fala-se em mais de 6 bilhões de dólares nesse ano, mas os especialistas adiantam que o Brasil perde cerca de 83 bilhões de dólares anualmente, em razão das deficiências logísticas. É preciso planejamento e esse governo não demonstra possuir planejamento. É preciso ter um projeto de nação e esse governo demonstra que o seu projeto é de poder e não de nação.